A reunião é uma reunião que tem um clark que vem contra ele, mas compreende que o clark não aguarda por escrito. Eu tenho direito de ler para o clark, e vou me ser firmado, que vai ler, e agora eu vou vir a ponto para ponto para reagir contra ele, mas eu não sei se eu sou de tampouco. Mas eu quero sim que eu sei, mas eu quero que o trabalhador de contrapartida, de maneira cruz, Charles Cruz, entregar o clark direto para o ministro, e agora o clark está escrito por escrito, e não a mim não vá aqui. Posso conhecer estudantes anteriormente a Capa? Você vê que o primeiro dia você tem a lei cabeça com ele ou anteriormente a Capa? É um record de escuta. Eu quero que você seja, para nos acompanhar para pedir estudantes, a Capa de Masha Protective, arreba mocha, e o seguinte não está realmente a caminho para pedir estudantes. Nós temos desigualdade, até mesmo que é um advogado, nós temos desigualdade sobre a coisa da mocha, nós nos protegemos. Seguem ou não há desigualdade, e se não está realmente a questão de prensa, ninguém tem a arrumar. Eu vou pensar se há algo no SPIT, eu vou fazer certeza para você dizer que eu quero desprepar e preocupar com o que tem de imprensa agora que houve tiramento de lodo. Eu quero ter uma experiência de imprensa, então eu não vou começar a publicar de uma banda sem checar outra banda. Então se eu vou fazer uma versão de turdos, eu vou apresentar exatamente o que tem de imprensa, então exatamente o que não tem de tal pessoa e tal pessoa, ok, eu vou fazer a conclusão. Mas se eu vou publicar uma banda sem que não está a clube, é parte de bullying, não está a verdade, eu vou ler o que eu quero dar de uma empresa, eu vou ler o que não está na escola, não está a O, eu vou ler o que não está na escola, não está a O, eu vou ler o que eu quero dar, E parte de que é muito, eu vou pedir para a chuva de bullying, não está a verdade, porque ela gostou, não está a problemas com quem está na escola. E não está aqui, não está a Carolina, não está mais aqui. Aqui está para a próxima, eu vou pedir para suas nosotras, não está a fazer feedback, para pessoas que estão na escola, e para fazer o comportamento de comportamento. E se ter feedback da進نا, se ter pedido, se ter feito. Então, eu acho que a verdade é que eu vou imaginar como um mestre de escola, quanto maior eu vou dizer para o ano. No transcurso de 5 ou 6 anos, eu vou pedir a gente, a família, a tata, a mamãe, a mulher, a mãe, a mãe, a mãe... Então, eu não aguardo o chá à base de coisas que a prensa publicou sem checar a outra banda. Qual é o deseo de os professores virando a solução para a nossa área aqui? Bem, nós deseamos, naturalmente, para virar uma solução para o que podemos trazer para trás. É um momento muito, muito malo para a gente que não tem a ler, porque nós estamos em uma fase agora para a preparação para as redes sociais. Isso é muito importante para a gente que tem muita moral, para a gente que não tem a ler. Então, na nível social, a gente que tem a ler aqui. E como mestre, a mim, pessoalmente, com uma clara de procedura. Olha, essa é a procedura que a gente continua. Agora, a gente tem um queijo de maior. A gente vai fazer o dia, até o próximo dia. Agora, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer isso, e nós vamos fazer isso. Essa é a procedura. Mais um queijo, a gente vai fazer isso, vamos fazer isso. Vamos lá. Vamos fazer isso. Vamos, vamos lá. que eu acho.